As chances do Botafogo ser campeão brasileiro de 2023, que já estiveram acima dos 80%, caíram drasticamente depois da equipe engatar uma sequência de três derrotas seguidas na competição. O Botafogo, que ainda é líder do campeonato, com 59 pontos, empatado com o Palmeiras+, com um jogo a menos, tem o Bragantino a um ponto de distância e com a mesma quantidade de jogos. E o detalhe é que as equipes se enfrentam na 34ª rodada. Atualmente, o Botafogo tem 35,2% de chances de ser campeão brasileiro de 2023. Logo atrás, vem o Bragantino, com 32,3% e o Palmeiras com 25,4%. O Grêmio ainda tem 5% de chances e o Flamengo 1,5%. Esses números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, você acha que o Botafogo ainda vai ser campeão brasileiro de 2023 ou vai permitir que o Bragantino, Palmeiras, Grêmio ou Flamengo alcancem o alvinegro carioca na tabela da competição? Deixe aqui o seu comentário e não esquece de acessar o nosso site, o cliquesportivo.com.br.